992, é aqui, o endereço dele é aqui mesmo, nossa, essa aqui, gente, oi, bom dia, oi, bom dia, tudo bem? Tudo, eu achei essa carteira na rua e aqui tá falando, aqui tem uma identidade, é, tá falando Nelson, Nelson Carvalho? Olha, Nelson mora aqui, mas ele não quer falar com você não, é a carteira dele? Você roubou, né, sua labra? Não, moça, é que eu tava passando na rua e eu achei, aí eu vim devolver pra ele, ele caiu, é verdade, né, como a pessoa mais pobre, mais pobre, ela rouba, né? Não, moça, eu acho que a senhora tá enganada, a senhora não ouviu, eu achei na rua e eu vim devolver, não, acho que ele caiu, acho que você roubou, não, eu não faria uma coisa dessa, ele tá aí pra me entregar pra ele? Tá, mas pode deixar aqui, eu vou pegar, aqui ó, ó, aí eu achei, vim devolver pra ele, né? É, moça, eu queria saber, assim, se você não tem alguma coisinha pra me dar pra me comer, que eu tô com fome... Não, deixa tu fazer um negócio aqui, aqui não tá escrito panificadora, mercado, padaria, aqui não tá escrito nada, né, pra você querer vir comer na minha casa? Não, moça, é que eu tô com muita fome, faz dias que eu não como, será que você não tem alguma coisinha pra me dar? Se você está com fome, o meu problema é seu, senhora, eu não posso fazer nada, né? Ó lá, ó, aquele lixo lá, você tá vendo aquele lixo lá? Como é aquele lixo lá? Moça, você pode me ajudar, por favor? Eu vim trazer a carteira, será que você não podia me dar um pãozinho? Moça, eu já te falei que não tem nada, não me perturba, já tô te avisando. Mas, por aí, moça, você não entendeu, eu queria... Você é de perder a minha coisa? Ou uma água, um pãozinho, qualquer coisa. Ah, você quer uma água? Eu tô morrendo de sede, de fome, será que eu não posso entrar? Não, na minha casa, se você não vai entrar, que você é pobre, mendiga, favelado, você vai entrar dentro da minha casa? Dá licença, olha o seu nível, olha pro meu, toda arrumada. Mas a minha roupa não define o meu caráter, eu jamais queria roubar alguma coisa sua. Você entra dentro da minha casa, vai roubar tudo que tem. Não, eu não vou mexer em nada, não vou pegar em nada, eu só queria um pouquinho de água. Nossa senhora de todas, olha, você quer água? Eu tô morrendo de sede. Peraí, Fihá, posso? Aqui, ó. Ó, ainda, deixou ainda. Pode tomar? Toma, o que é mais? Moça, por que você fez isso comigo? Você me molhou todinha, eu só tenho essa roupa. Tadinha, eu quero que você saia da minha casa. Se você vir aqui de novo, hein, pra orar mansa, moça, você vai ver. Não me perturba. Por favor, eu queria pedir alguma coisa pra comer, eu tô com fome. E eu acabei de fazer uma moção. Nossa, tá difícil, tá difícil pra você entender que eu não quero você na frente da minha casa? Sai da minha casa! Que mulher chata, nojenta. Meu Deus do céu, bem favelada mesmo, hein, moça. Por favor, você molhou minha roupa, não tem nenhuma roupa pra você me dar usada? Não, 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 o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Ai, pai, essa é favelada, querendo roupa, querendo monte de coisa. Parou, 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 parou. Primeiro, o fato dela estar do jeito que ela está, eu te dar o direito de ser tratada desse jeito, porque não foi isso que eu te ensinei. Ela roubou a sua carteira e veio devolver. Não, roubou não. Se ela veio devolver, é sinal que ela não roubou. Ah, pai, você defende muito esses pobres. Eu tava falando pra ela que eu achei sua carteira no chão, no meio da rua, e aí tá o endereço, a sua identidade, e aí eu achei o número aqui da sua casa e vim devolver pra ela. Tá vendo que gesto bonito? Mas eu já... Que gesto bonito, pai? Isso é um gesto? Não. Pode conferir que eu não roubei nada, eu não peguei nada, você pode olhar. Até porque se você pegar assim, não teria porquê me trazer de volta. Pai, deixa eu falar pra você. Vai pra lá. Ana. Olha aqui, por favor, vamos entrar, deixa essa mindinha aqui, pai. Tá, nós vamos entrar. Olha o nosso nível, toda arrumada, toda chique. E essa aqui? Nós vamos entrar, desde que ela entre pra gente. Não, ela não vai entrar, pai. Não, não, não. Eu tô morrendo de fome, ela me molhou, eu queria uma roupa. Não, pai, não. Arruma a mesa, ela vai almoçar com a gente. Nossa, eu nem acredito, muito obrigada. É o mínimo que eu posso fazer pela gratidão. Por favor, pai. Ela tá podre. Não, pai. Arruma a mesa e vambora. E eu quero também aqueles talheres, tá? Vambora, vai. Não encosta a mão, não encosta em mim, não. O que é isso, Laura? Não foi isso que eu te ensinei, não. Vamos embora pra casa, vem. Ah, só que me faltava essa. Meu pai não pode ver nenhum mendigo que eu tô atendo aqui na porta, ele vai querer chamar. Agora eu vou fazer aqui, ó. Uma casa assim, chama-se mendigos da rua. Só que me faltava essa. Ó, antes de você sentar na cadeira, suja a cadeira, pra você ver que eu toço. Aqui vai ser o seu prato, tá? Eu posso sentar? Não. Calma. Não foi pra você sentar ainda? Só que me faltava essa. Ó, isso aqui, pra você sentar na cadeira, pra não sujar a cadeira. Já vou falar do chique, né? Essas cadeiras são caras, né? E aqui, pra não sujar a cadeira. Tá bom? Ó, já fica sabendo que você vai comer nesse aqui. Não vou te dar o meu prato, não. Já tá aqui mesmo, né? Sua imunda. Pode sentar. Senta. Pode sentar, senta. O que o pessoal quer essa aí? Ai, pai, essa imunda aqui, pra dar o jeito dela. Eu já falei pra você não contar a menina desse jeito, dessa forma, Laura. Olha aqui, pai. O prato dela vai ser seco. Mas por quê? Negativo. Só um negócio de mim. Isso aqui é um papel toalha, Laura. Pai, pai, pai. Vai colocar aqui, pai. Ela vai comer aqui, pai. Você pega aqueles talheres que eu comprei. Não, 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 não. Vai quedar assim. Eu quero aqueles talheres aqui, agora. Pai, meu pai, vai estar aqui no arquivente, pai. O problema é seu. Eu quero aqueles talheres, porque ela é minha convidada. E ela vai se mudar. E eu quero o melhor dos talheres. Chata, nojenta, rabujenta. Vai, ó. Desculpa comigo, não. O que é isso? Falta que respeita essa. Você me desculpa, tá? É, eu peço desculpa. Eu acho que é melhor eu ir embora. Não, você não vai embora, não. Você vai ficar aí. Voltei. Tá aqui, ó. Ó, esse aqui vai ser meu, seu e dela. O que eu já falei pra você, Laura? Vai ser meu, seu e dela, pai. Eu pedi pra você colocar os talheres que eu quero. Então, o senhor vai fazer o seguinte. Então troca com ela, porque eu não vou trocar. E eu também não quero ela usando esses pratos aqui, não. Laura, não foi dessa maneira que eu te criei, não foi pra isso que eu criei você. Ai, olha o jeito dela, pai. Toda suja. Não, não tem problema, não. Eu vou comer aqui. Tem problema sim. Tem problema sim. Tem problema sim. Tem problema sim. Se ela tiver que comer, eu como. Tá? Comigo não tem esse negócio, não. Eu vou resolver esse negócio, Laura. E você coloca as coisas aí pra ela comer. Eu já tô voltando. Ai, que... Você é muito chata. Você viu o que você fez? Você só ouvir na casa do senhor, pá, você parece aqueles bichinhos que fazem o inferno. Meu Deus! Ó. Aqui é a bolacha. Você pode escolher... Não, escolha. Eu vou pegar com a minha própria mão. Duas tá bom. Duas tá bom. Moça, eu tô com muita fome. Será que você não pode me dar mais? Você terminou de comer essa? Vai, por favor. Tô falando correto. Peraí. É você? É você que tá aqui, pra falar? Ai, pai, você é muito chata. Vai pegar o que a gente vai comer. Eu quero que você se sinta bem, tá? Eu quero que você se sinta à vontade. Aqui, chá pra mim e pro senhor. Já tô voltando. Que isso. Eu quero que você me pergunte. Ó, e pão pra gente, tá? Pão, pão pra gente. Porque o pão pra gente... Você gostou melhor em quê? Em relação a essa. Pai, ó lá. Meu Deus, comer um prato. Meu, Santa Maria te deu todo, pai. Tem quanto tempo que você não come, minha criatura? Come, come, come. Você vai adorar. Aqui, vai. Você vai ter isso aí, tá? Pode tomar? Pode tomar. Não, pai, não acredito. É, tomar. Vai infectar o copo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você vai aprender certas coisas aqui dentro. Tá entendendo? Ai, nossa. Mas me fala. Me fala um pouco da sua história, de você. O que que tá acontecendo? O que que eu posso lhe ser útil mais ainda? Porque você foi de uma extrema importância. Não, 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 não. Tira, 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 tira. Pelo amor de Deus, vai começar o negócio de novo na mesa. Pai, o carro. Ó lá, uma touca dela podre de suor. Foi até no que eu vi em cima da mesa. Cheio de comida. Ah, pai. Que bom, Piné. Ó aqui no cantinho, tá? Isso, deixa aí. Meu Deus do céu. Me fala. Você não me falou teu nome? O que que você faz? Me conta um pouco da tua história. Olha, o meu nome é Rosária. Não, não precisa falar, não. Não precisa, não precisa. Pera, não é hora dessa menina ir embora. Tem que ter uma pergunta pra ela. E eu, Luana, não foi eu pedir pra você. Outra coisa que eu quero te falar. Ao invés de você tá falando alguma coisa, pega, vai servindo algumas coisas mais aí, pra que ela possa se... Não, ela não vai comer o pão. Sua bolacha tá bom. Então, o meu nome é Rosária. Sim. Mas você pode me chamar de Rosa também. Sim. Que é meu apelido, né? Sim. Nossa. Na verdade, eu não tenho muita coisa pra falar, assim, sobre a minha vida. Que não é nada interessante. Sim. Bom, meus pais morreram na pandemia, né? Agora? Recente? Sim. Meu Deus do sentimento. E como eu sou filha única, depois do falecimento deles, eu acabei perdendo tudo. Casa, carro. Eu acho que morreu tanto o fedor, né? E agora eu morri hoje. Agora é claro que eu estou conversando. Não precisa ficar quieto. É que eu estou falando sozinha, pai. Aí, a rua é o meu lar, né? É onde eu moro, eu consigo dormir. Sim. Consigo, às vezes, ver no lixo, alguma coisa pra comer. Comer. Me alimentar, mas... Eu também sou formada em engenharia também. Você está de brincadeira. Sim. Pai, tudo mentira. Você está de brincadeira. Pai, mentira. Não, mas agora eu quero saber o que foi que fez. Engenharia, pai. Mas que ele terminou o estudo direito. Você se importa nesse momento. Eu preciso saber. Engenharia. Então, realmente foi a perda dos meus pais. Eu entrei numa depressão profunda, sabe? Sim. Só me restou morar na rua, né? Nada mais. E aí, eu... Aí, eu tinha que ficar atendendo as coisas, ficar de casa em casa. Mas eu estava numa depressão profunda. Agora que eu... O que o senhor vai fazer, pai? Estou melhorando, né? Eu tenho certeza. Não é como eu tenho a conversa. Agora eu estou melhorando, né? Sim. E aí, é isso, na verdade. Não tem muita coisa pra falar. Sim. Não, meu Deus do céu. Ô, pai, por favor, pai. Tira essa menina daqui. Olha que podre que está aqui a sala, pai. Está podre, de fedor. Vou te contar com o meu pai. Que me aguardou muito, muitos anos atrás. Que foi a perda da minha mulher. Pai, você não vai falar da mãe, né, pai? Eu vou. Eu vou. Então, não quero mais falar com o senhor. Porque eu já te falei. Não fala mais da minha mãe. Ó, por favor, sai da minha casa. Vai com a... Eu quero que você me perdoe. É, me desculpa. Não, você não tem que pedir desculpa nenhuma. Quem tem que pedir desculpa a você sou eu. Eu só queria comer um pouquinho. Pela maneira que minha filha está lhe tratando. Mas, né, acontece que ela não é desse tipo de pessoa. Ela perdeu a mãe muito cedo. Tira um problema muito sério. Ela também, quase parecida com você. Só que ela era mais criança, né? Eu peço que você releve um pouco. E não foi fácil pra mim. Sabe? Eu não imagino. Chegar onde eu cheguei. Ela tem sorte de ter você, né? Sim. De você cuidar bem. Só que é um pouco rebelde, né? Mas, a vida vem ensinar. Né? Eu peço que você nos perdoe. Imagina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Lá. Pedir pra ela resolver um negócio pra mim. Já tô voltando aí. Tá bom. Você fica à vontade. Come, tem tudo que você necessitarei. Ok? Obrigada. Filhota. Arruma essa cara. Arruma esse rosto lindo. Não foi assim que eu te criei. Ele foi pra isso. Que que é que você tá desse jeito? Qual é esse pico aí? Que jeito aquela menina? Toda favelada. Toda fedendo. Tá tudo sujo. Pai, tá podre. O senhor agrada muito ela. Ela não fala assim. Nem conhece direito. Você não fez o ouro. Não. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção que eu parei te falar. É muito importante. Eu tenho que relembrar você. Quando você era bem pequenininha. Fome, meu Deus. Gosto nisso. Tá criancinha aí virando lixo? Não, sim, mano. E esse bebezinho aqui, quem é? É seu? Minha filha, sim. Eu moro de fome. Eu tô passando por alguns problemas sérios. Então, meu amigo, né? Eu vou roubar. Não, eu sei. Não tô falando que o senhor tá roubando. Mas comida do lixo, né? É fora de brincadeira. É a última coisa que o ser humano pode fazer, né, cara? Porque ainda mais a criancinha. Cadê a mãe dessa criança? Ela é falecida. A minha esposa. É a sua esposa. E o senhor mora na rua? Mora. Meu amigo do céu. Agora, me partiu o coração porque eu tenho filho, sabe? Eu acho que não existe nada pior do que o ser humano chegar a ponto de catar uma lata de lixo aí pra sobreviver. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Toma esse dinheiro aqui. Eu tava indo no mercado, mas pega pro senhor esse dinheiro, entendeu? Esse dinheiro aí, compra uma roupa, sabe? Compra um calçado pro senhor. Vai no barbeiro, entendeu? Faz essa barba, corta esse cabelo. Sim. Pega esse cartão aqui, ó. É o meu interesse. Fica a poucas quadras daqui. O senhor me procura que eu vou arrumar uma vaga de emprego pro senhor. Senhor. Tá? Então, a partir de hoje... Sério, a partir de hoje, a vida do senhor vai continuar o que é, se o senhor quiser. Mas se não, chegou a hora. Estarei procurando, por muito antes. Que Deus abençoe o senhor. Garando pro senhor que a proteção divina, hoje, fez com que a gente se encontrasse aqui. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus abençoe o senhor. Que isso? Muito obrigado. Seu Nelson, foi uma satisfação. Satisfação em mim, eu não queria saber. Muito obrigado. Deus abençoe. Ok, seu Nelson. Ok. Compre alguma coisa pra essa criança aí. Leva ela no médico, faz o exame. Eu quero aguardar. Eu estarei lá, cedo. Amanhã eu aguardo o senhor lá. Ok. Ok? Um abraço. Meu Deus. Quanto sofrimento. A gente perseverando, sempre vem um anjo pra que possa nos socorrer. Gratidão, senhor. Nossa, pai, eu não sabia que a gente já passou por isso. É por isso que eu te falo, minha filha. Nossa. Você era muito criança, você era nenenzinho praticamente. Então, eu não vou, sabe, chegar aqui e jogar as coisas por cima de você. Mas eu estou relembrando essa história pra que você possa ver o quanto foi duro pra nós chegarmos aqui. E pra nós chegarmos aqui, nós tivemos alguém que nos estendeu a mão. Primeiramente Deus e esse senhor. Então, eu vou te pedir uma coisa, minha filha. Porque eu sei, filha querida, que eu tenho. Coitado da Rosa, né? Vamos lá. Vou pedir desculpa. Vou pedir desculpa pra ela. Vou pedir perdão pra ela. Tá? Porque o que eu falei pra ela, realmente machuquei ela, né? E eu nem sabia que eu já passei por isso. É por isso que eu estava todo o tempo falando pra você. Coitado da Rosa. Calma, calma, não faça isso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Ai, tadinha. É, eu devo estar incomodando mesmo. Melhor eu ir embora. Oi, 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 oi. Onde você pensa que você vai? Não, eu já estou indo embora. Não, você não vai embora não. Não, você não vai embora não. Rosa, eu preciso falar com você. A Luana quer te falar uma coisa muito importante. A Luana quer conversar com você uma coisa muito importante. A Luana. Fala, filha. Rosa, eu quero... Você me perdoa? Eu quero pedir desculpa, perdão, por tudo que eu fiz com você, aquelas humilhações. Eu joguei água em você. A meu pai contou que tudo que você está passando, eu já passei. Então, Rosa, me perdoa. Realmente, eu estou errada. Realmente, o que eu fiz com você, eu não poderia fazer isso com ninguém. Olha, você me perdoa mesmo? Me desculpa? Mas é claro que eu te perdoo. Eu te perdoo sim. E mediante que a Luana está conversando, eu e a Luana lá no quarto, ela até pediu uma coisa que eu vou te falar. Eu vou falar para ela, filha. Ela quer que você venha trabalhar com a gente. Pela qualificação que você tem, e a minha empresa necessita desses tipos de concessionários liberais. E a Luana sugeriu. Por que não ajudá-la? Por que ela não vem ficar conosco e a gente trabalhar? Então, já que a gente está nesse contexto todo, eu acho que nada mais plausível que você venha fazer parte do nosso grupo. O que você acha, filha? Olha, eu acho uma ideia muito boa. Ó, eu quero fazer um convite se você quer morar com a gente. Mas, ó, não se preocupa que hoje mesmo, se você quiser, hoje mesmo eu levo você no salão, compro roupa, faço de tudo para você. Nossa, eu ia adorar, amor. E ainda, aqui em casa tem um quarto sobrando com ar-condicionado e tudo. E, ó, já tem a cama, já tem o guarda-roupa, coisa mais linda. Nossa, eu... Mediante essas palavras do meu filho, eu quero lhe dizer que você acaba de ganhar uma nova família. Nossa, eu queria agradecer muito por tudo isso que vocês estão fazendo comigo. Venha fazer parte da gente, somar com a gente, não somente dentro de casa, como também na empresa. Tá bom? Muito obrigada, hein?